É isso aí galera, agora é hora da revista Motoclubes, para você que é apaixonado pelo mundo das duas rodas, a gente mostra mais um mega evento de motociclismo, dessa vez Garanhuns Motofest, cidade de Garanhuns fazendo um festão, reunindo motociclistas de todo o Nordeste e de todo o Brasil, confere aí que essa é uma matéria exclusiva. Subimos as sete colinas e estamos aqui em Garanhuns, um friozinho gostoso, para mostrar a vocês o Garanhuns Motofest versão 2013, acompanha conosco. Estamos aqui em Garanhuns com o Jânio, que é de pertinho, em Arapiroca, quantos quilômetros daqui Jânio? São 120. São 120 e a presença constante aqui no Garanhuns, não é isso? Olha, Garanhuns eu venho desde o primeiro. Desde o primeiro. Nós temos uma amizade muito grande com o pessoal que Garanhuns, em particular com o Mita, então para a gente é até um dever estar aqui em todos os eventos. E esse ano, o que você está achando da festa? Olha, lá precisa estar outra, e eu quero até aproveitar para dar um parabéns ao pessoal dos voadores das colinas, porque nós sabemos da dificuldade, inclusive porque eles tiveram também esse ano para realizar. Mas o evento está fluindo muito bem, e eu estou achando outra. E falando nisso, em Arapiroca, quando é que nós vamos voltar para lá? Olha, nós estamos naquela velha luta para ver se existe a compreensão das autoridades locais, para que a gente possa realizar o evento. Porque nós não temos condições de realizar sem o apoio da prefeitura. Uma parte do apoio tem que ser da prefeitura. Estamos aguardando para ver se o pessoal se sensibiliza, para que a gente possa realizar com uma vez com muita satisfação. É isso aí, vamos torcer que a Arapiroca é um bom do encontro, sempre muito bom em Alagoas, e esperamos estar lá novamente. Ah, estaremos lá, sempre batalhando para realizar. Acabamos de entrevistar o Jânio, lá de Arapiroca, e encontramos com o Bartô, que também é de Arapiroca, mas faz parte do voador da colina, não é isso, Bartô? Isso, com muito orgulho. Muito orgulho, e desde o começo, e aí Bartô, como é que está a festa para você? Qual o teu sentimento em relação a ela? A festa desse ano, na verdade, com a participação da prefeitura, graças ao nosso amigo Isaia, você está aí, você é um dos fiéis testemunhos da evolução da festa, da visita, agradecendo-nos uma cidade agradável. E as pessoas gostam da cidade, com a equipe dele, nosso amigo Dorival tem feito tudo para que essa festa, cada dia, seja uma festa de mais brilho, que atraia mais os nossos amigos e irmãs motociclistas, e a razão é essa aí, Maia, que você está vendo. Graças a Deus, estamos contentes, porque nosso sonho está realizado, e colocamos as pessoas, na verdade, que gostam de Garanhuns, e que nos visitam, que nós ficamos muito honrados com a presença deles, e procuramos oferecer o melhor para todos. O Bartô é... Ele disse que Garanhuns é agradável, não, Garanhuns é uma cidade maravilhosa. É um prazer a gente estar aqui, Bartô, valeu conversar com você, continue conosco, Garanhuns MotoFest. Estamos aqui em Garanhuns, e estou com o privilégio de estar novamente com o Dorival, Dorival em primeiro lugar. Parabéns pela festa, é uma festa realmente impecável, mas a gente que está ali fora, acha tudo muito certinho, tudo muito bonzinho. E para vocês, como é que é essa alegria de receber essa multidão de motociclistas que veio aqui para Garanhuns? Meus amigos, é com muita alegria, com muita satisfação, que a gente encara mais um evento. E com certeza não será o último, é mais um. Nem fala isso, por agora mesmo. Esse ano, nós temos uma parceria muito boa com a prefeitura do município. O prefeito havia prometido um apoio maciço, e esse apoio chegou. E o público está correspondendo de uma forma maravilhosa. O exemplo é que ontem, que a gente não esperava aquela população toda de motociclistas, que vieram brilhantar o nosso evento, lotando os hotéis. Foi muito bom, está sendo muito bom. O apoio da prefeitura para nós é imprescindível. Estamos aqui com o Henrique. E Henrique, que é uma figurinha carimbada em todo canto que vai, está tendo o prazer de receber os amigos aqui. E aí Henrique, os amigos vieram para Garanhuns mesmo ou não vieram? Conta para a gente como é que foi. Vieram. Na verdade, Garanhuns hoje é consolidado. Nós de Maceió passamos o ano esperando para ter oportunidade aqui. É um clima gostoso, a receptividade do pessoal de Garanhuns é perfeita. A gente não perde um ano, sempre está aqui. Mas o povo de Maceió vem em peso. Vem em peso, vem em peso. Só lá no hotel que nós estamos, tem mais de 20 apartamentos reservados, só para Maceió. Quer saber o que rola nos esportes alicais no motociclismo? Programe-se. Programe-se. A cidade de Santa Cruz do Capibaribe recebe mais uma trilha de bike. No dia 19, concentração no Galvão Giba Trilha, a partir das 6 da manhã. É isso aí, galera. Final do nosso programa Mais Radical de hoje. Pois é, tudo que é bom dura pouco. A gente volta semana que vem, se Deus assim permitir. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já sabe, o programa é feito para você e por você. Quer mandar críticas, sugestão, opinião? Manda para o nosso e-mail, contato, arroba programamaisradical.com.br. Ou então para o nosso Twitter, twitter.com.br. Ou simplesmente arroba Mais Radical. Ou nosso Facebook, Programa Mais Radical. Cuida a nossa página por lá e manda sua indicação de vídeo, sua participação. Fique à vontade. E claro, se você perdeu algum programa e quer acompanhar, é só acessar os nossos sites programamaisradical.com.br, veseuzojo.com, tvcreativa.com, trilhomania.com e revistamotoclubes.com.br. Claro, o programa vai ficando por aqui, voltando semana que vem, se Deus assim nos permitir. Semana que vem a gente mostra para vocês o GP de ciclismo que aconteceu em Caruaru. Mais um grande GP reunindo ciclistas de todo o Brasil. Além disso, tem também o Trilha Mania, com mais dicas do Trilha Mania. Pois é, para você que pratica esporte de motor, para você que pratica trilha, para você que pratica moto velocidade, enduro, motocross. São dicas que com certeza vão ser muito úteis para vocês. Além disso, tem revista Motoclubes com mais um mega encontro de motociclismo. Dessa vez, o Entre Rios Moto Fest, o Bye Bye Bahia 2013, que aconteceu lá na cidade de Entre Rios, na Bahia. A gente vai agradecendo a todos vocês o carinho da audiência, desejando um feliz 2014, primeiro programa do ano. Valeu de coração, nós muito obrigados, esperamos estar juntos com vocês por mais um ano e por muitos outros anos. Valeu gente, dizendo sempre, tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é nosso pastor e nada nos fortará. Valeu, tchau, tchau, fica com Deus. Programa Mais Radical Apoio Copimac, nossa experiência faz a diferença. A maior variedade em agulhas, óleos, máquinas, ferros e peças. Quebrou e não tem a peça que sua máquina precisa? Não se preocupe, a Copimac faz. Tudo que sua máquina nova ou usada precisa, em um só lugar. Mão de obra especializada, com a supervisão de quem mais entende quando a questão é máquina de costura. Copimac, rua Dr. José Mariano, centro de Caruaru, fone 3722-3643. De onde vem o crescimento de Pernambuco? Vem da terra, do ar, do fogo e do mar. Vem do trabalho suado dos pernambucanos. Essa gente guerreira, que constrói um novo Estado. Vem de perto, vem de longe. Começou em 2007, com um modelo de gestão ousado e eficiente. Sempre olhando para o futuro. Pois é, o futuro chegou em Pernambuco. Vieram os investimentos, os empregos, os resultados. Com a força do nosso povo, crescemos mais do que o Nordeste. Mais até do que o Brasil. E se já fizemos muito, vamos fazer ainda mais. Afinal, temos muito trabalho pela frente. Seja bem-vindo a 2014. Vamos juntos construir um feliz ano novo. Aport disagree justamente. Legenda Adriana Zanotto